O que foi, Karina? Esse calor, hein? Vai pular todas, até as capivaras tá com calor Você é louco Mas aí pra cá elas vão pular, filha Olha o barulho que elas tão fazendo Olha que da hora, tudo que tá no trás da hora Olha, filha, pulou todas na água Ela não tem medo não Olha Nossa, parece um golfinho Valentina, olha Valentina, olha aqui Olha aqui, filho Cadê a capivara? Ali? Oi, Karina Karina Fica em pé Fica em pé, filho Fica em pé Segura a mãozinha dela, filho Segura a mãozinha dela Segura, cuidado Cadê a capivara, Karina? Cadê a valentina capivara? Ah, não puxa ela, só segura ela Fica aqui, parada Não, fica parada Deixa ela Abraça ela Olha aqui, Karina Oi, Valentina Oi, Valentina Segura, filha, cuidado Olha aqui, olha aqui Olha a capivara Cuidado, filha Segura 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 Olha a capivara ali, filha Olha lá Nossa Tá atrasada Tá atrasada